Fala galera do canal, WW em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, sejam bem-vindos a mais um Long News pra falar sobre as principais notícias do dia, então se você vai dizer longas, você deixa o like, 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 se inscreva no canal se você é inscrito e vamos nessa, não se esqueça dos patrocinadores do canal, a gente encelere o link na descrição desse vídeo pra você conferir o conteúdo de Hipox e Mai Tai pra crianças e adolescentes e adultos, tá aí na descrição, tem inclusive vídeo novo lá do Val mostrando o trecho de um campeonato, tá? Gente, seguinte ó, temos alguns anúncios importantes pro Raw dessa noite, teremos a disputa do título de tags feminino, finalmente teremos essa disputa, né? A Liv Morgan e a Raquel vão estar defendendo contra a Chelsea Green e a Soraya de Vil que vem em alta, inclusive, nas últimas semanas, veremos aí essa oportunidade. Também teremos o Gunter lutando contra o Matt Riddle, dessa vez com o Kaiser e o Giovanni Vint banidos de participarem ali do combate, né? De estarem ali em volta. Detalhe que, das outras vezes, o Gunter deu conta do Riddle sem a ajuda deles, eu não entendi por que esse banimento, né? Como se o Gunter precisasse pra derrotar o Matt Riddle a ajuda dos caras. Imagino que ele vai reter porque tudo indica, deve ter lá um confronto com o nosso querido Drew McIntyre pro SummerSlam, mas o Drew gravando o filme não deverá estar presente nesse Raw, tá? Então, veremos. A gente também tem aí a presença do Brock Lasner confirmada, né? Ele estará ali pra responder o desafio que o Coach Rhodes fez para ele para um combate final no SummerSlam, né? Deverá aceitar, provavelmente vai sair na porrada de novo com o Coach Rhodes e eles vão finalizar essa história aí no SummerSlam. Aí, meus amigos, tivemos uma fatalidade, né? Nesse último fim de semana. Numa live event, a Bailey estava lutando e, de repente, sentiu uma lesão. O juiz fez até um X ali, né? E deu a entender que ela realmente tinha lesionado de verdade, ela teve que abandonar a luta, conseguiu sair caminhando, mas mesmo assim ficou lesionada. Depois ela até postou lá nas redes sociais que ela vai se recuperar, mas a gente não sabe a gravidade. Se for joelho ainda por cima, ferrou, né? É lesão que demora pra recuperar mesmo. E é triste, né? Porque, nossa, de novo a Bailey dá esse azar de lesão. Logo agora que estavam aí alguns planos surgindo de talvez ter um combate 4 fatais no SummerSlam dela, da Charlotte, da Bianca e da Asuka pelo título do SmackDown, ela vinha meio que auxiliando a Yo Sky como Miss Money in the Bank. Quem sabe depois até as duas poderiam ter uma rivalidade. Claro que também o que dá pra fazer é a Yo Sky virar campeã, né? E a Bailey retornar da lesão lá na frente e trair a Yo Sky, por exemplo, né? Se virar contra a Yo Sky é uma opção também, até que meio óbvio, é clichê pra acontecer, né? Mas tem que ver como que vai ser esse tratamento, né? Bom, também, meus amigos, fora da WWE teremos o retorno do Brissango. Lembra da tag de Tyler Breeze e Fandango, né? Que vocês tanto gostavam ali dos mistérios que eles botavam nos shows do SmackDown e depois da NXT. Desde 2021, quando foram demitidos, não estão mais reunidos, mas vão se reunir aí com um novo nome, né? E veremos, veremos aí eles de volta. Eles eram bem engraçados, né? Mas enfim, pra finalizar, galera, bem rapidinho aqui, é quase um fast news isso aqui. Foi dito que o próximo SmackDown teve os ingressos esgotados em 24 horas, né? Quando foi anunciado que teremos no ringue Roman Reigns e Jey Uso discutindo os termos do combate deles rumo ao SummerSlam. De repente, ali, o pessoal já comprou seus ingressos pra poder assistir o próximo SmackDown. Claro que não vai ter só isso, mas é realmente o que tá atraindo a galera. A gente tá lotando o Madison Square Garden, tá lotando qualquer arena que esteja essa história da Bloodline. Números incríveis na audiência, a demo dos 18 anos também, incrível. Redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, tudo que é postado relacionado a eles rapidamente ganha uma grande repercussão. Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Secoa, Paul Reima, todos esses aí estão fazendo um trabalho incrível. Número de vendas de mercadorias, né? É um trabalho, assim, sensacional, né? Sensacional os números que estão atingindo aí. Número de gente, tudo de era daqui a pouco, né? Vamos ver, vamos ver aí onde isso vai render depois, né? Porque mesmo que, por exemplo, o Jey Uso não venha ganhar do Roman Reigns, pelo tamanho que ele tá, eu acho que a WWE vai seguir investindo nele. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho.